Três Porquinhos Três Porquinhos Um construiu sua casa com gravetos Dois porquinhos estavam em apuros Um construiu sua casa com gravetos Lobo veio e começou a bater Toque, 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 toque Porquinho, porquinho, me deixe entrar Não, eu não vou te deixar entrar Então eu vou soprar e sua casa derrubar Soprou, soprou, soprou Um pouquinho, gritou, venham rapidinho Ele construiu sua casa com tijolinhos Um pouquinho, gritou, venham rapidinho Ele construiu sua casa com tijolinhos Lobo veio e começou a bater Toque, 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 toque Porquinho, porquinho, me deixe entrar Não, eu não vou te deixar entrar Então eu vou soprar e sua casa derrubar Sobrou, soprou, soprou Mas ele não conseguiu derrubar a casa E os três porquinhos viveram felizes na casa de tijolos Era uma vez, haviam três bodes, Billy Foram cruzar o rio, mas não tinham nem um barco Olhe para lá, tem uma ponte, você vê Vamos atravessar e a grama alcançar O pequeno Billy Pond foi o primeiro a cruzar A madilha de viagem, a ponte fez barulho Quem está viajando sobre a minha ponte? Disse o trola de baixo que chegou mais perto Eu vou devorar você Disse o trola do rio O bode disse, eu sou pequeno, mas o meu irmão é maior Espere um pouquinho, ele já vai passar O trola disse, vai logo então O segundo Billy Bode começou a cruzar A armadilha de viagem, a ponte fez barulho Quem está viajando sobre a minha ponte? Disse o trolo lá de baixo que chegou mais perto Mé, 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 mé Vou devorar você, disse o trolo do rio O bode disse, eu sou pequeno, mas o meu irmão é maior Espere um pouquinho, ele já vai passar O trolo disse, vai logo então Mé, mé, mé O grande Billy Bode começou a cruzar A armadilha de viagem, a ponte fez barulho Quem está viajando sobre a minha ponte? Disse o trolo lá de baixo que chegou mais perto Mé, 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 mé Vou devorar você, disse o trolo para o bode O bode olhou para ele e fez um barulho com a garganta Ele atacou com seus chifres e derrubou o trolo Os três bodes Billy Biveram felizes então Mé, 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 mé O rato e o leão, o rato e o leão Essa é a história do rato e do leão O rato rastejava pela floresta e acordou um leão adormecido O raivão leão agarrou o rato Ela se assustou e chorou e disse Se você me soltar um dia eu vou te ajudar E quando você precisar de mim estarei lá O rato e o leão, o rato e o leão Essa é a história do rato e do leão O rato e o leão, o rato e o leão Essa é a história do rato e do leão O leão disse Sua coisinha, o que você poderia fazer por mim? Digo que você me fez rir Então eu vou te libertar Obrigado No dia seguinte o leão foi caçar Mas voltando para sua casa Ele caiu em uma armadilha Foi capturado e estava só O rato e o leão, o rato e o leão Essa é a história do rato e do leão O rato e o leão, o rato e o leão Essa é a história do rato e do leão O rato e o leão, o rato e o leão O rato e o leão, o rato e o leão Melhores amigos, o rato e o leão O rato e o leão, o rato e o leão O rato e o leão, o rato e o leão Essa é a história do rato e do leão O rato e o leão, o rato e o leão Essa é a história do rato e do leão Uma vez viviam três ursos partos Em uma casa na floresta Papai urso, mamãe urso e bebê urso Sentaram pra comer seu pingar Muito quente! Os no papai urso vamos caminhar pela floresta Foi quando a Caixinhos Dourados apareceu E encontrou a casa na floresta Toc, 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 sem resposta então Caixinhos entrou na cozinha Hum, cheiro bom! Ela agarrou a colher Embora não tivesse permissão O mingau do papai urso quente demais O mingau da mamãe urso frio demais O mingau do bebê urso na medida certa Na medida certa Depois que Caixinhos se encheu Ela sentiu preguiça e cansaço Na sala ela espinhou cadeiras de três tamanhos diferentes Elas pareciam muito convidativas Então penso experimentá-las A cadeira do papai urso dura demais A cadeira do mamãe urso macia demais A cadeira do bebê urso na medida certa Na medida certa Na medida certa Assim que a Caixinhos se acomodou A cadeira quebrou em pedaços Caixinhos Caixinhos subiu as escadas e encontrou três lindas camas pra dormir As camas estavam bem convidativas Então a cama do papai testou A cadeira do papai urso dura demais A cama da mamãe urso macia demais A cama do bebê urso na medida certa Na medida certa Na medida certa A Caixinhos logo adormeceu E os três ursos voltaram pra casa Assim que eles entraram eles já sabiam Que não estavam a sós Hum, alguém comeu do meu mingau Os meu papai Alguém comeu do meu mingau Disse a mamãe Alguém comeu do meu mingau Chorou o bebê E eles comeram tudo Comeram tudo Eles entraram na sala de estar E o que acha que eles notaram Alguém sentou na minha cadeira Disse o papai Alguém sentou na minha cadeira Disse a mamãe Alguém sentou na minha cadeira Chorou o bebê E eles quebraram tudo Quebraram tudo Lá em cima no quarto agora O que acha que eles notaram Hum, alguém deitou na minha cama Rosnou o papai Alguém deitou na minha cama Disse a mamãe Alguém deitou na minha cama Chorou o bebê E ela ainda está aqui Ainda está aqui Caixinhos dourados Acordou e viu três ursos olhando para ela Ela gritou Socorro E pulou da cama Fugiu correndo bem depressa Desceu as escadas e passou pela porta Caixinhos se foi pra sempre Nossos três ursos coçaram suas cabeças Consertaram a cadeira e arrumaram as camas Se sentaram pra comer o mingau E essa é a história dos três ursos Olha aquele lindo navio Eu vi um navio navegar no mar Estava carregado com coisas bem legais Havia muitos bolos e maçãs no porão As velas eram de seda e o mastro era de ouro Eu vi um navio navegar no mar Eu vi um navio navegar no mar Vinte e quatro marinheiros estavam lá no deck Vinte e quatro ratos brancos estavam lá O capitão era um pato com um pacote em suas costas E quando o navio saiu o capitão fez copar Eu vi um navio navegar no mar Eu vi um navio navegar no mar Eu moro na água Eu nado na água Eu bebo sua água Água, água, água Eu moro na água Eu nado na água Eu bebo sua água, 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 água Eu moro no céu, eu vou no céu Eu amo o céu, 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 céu Eu moro no céu, eu vou no céu Eu amo o céu, 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 céu Eu moro no chão, eu cavo no chão, eu como no chão, 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 chão Eu moro no chão, eu cavo no chão, eu como no chão, 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 chão Eu vivo nas árvores, subo nas árvores, balanço nas árvores, 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 árvores Eu vivo nas árvores, subo nas árvores Balanço nas árvores, 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 árvores Eu vivo no gelo, eu moro no gelo Escorrego no gelo, 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 gelo Eu vivo no gelo, eu moro no gelo Escorrego no gelo, 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 gelo A CIDADE NO BRASIL 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 Mamãe Pegue sua jaqueta e arrume seu cardaço Saia pra brincar e você já vai ficar bem Coco Veja meu dedão do pé Eu tenho uma ferida Foi na porta do banheiro Oh bebê, coco está aqui pra você Basta esfregar, é isso que faremos Aqui está sua toalha rosa e azul Volte para o banheiro Volte para o banheiro você já vai ficar bem Papai Papai Olhe meu joelho Eu tenho uma ferida Eu tenho uma ferida do balanço da árvore O meu bebê O papai vai cuidar disso Lave direitinho e coloque um band-aid Pegue sua jaqueta e amarre seu cardarço Saia pra brincar Saia pra brincar e você já vai ficar bem Joey Olhe para mim Eu tenho uma ferida De quando nadei no mar O bebê Joe está aqui pra você Basta limpar É isso que faremos Aqui são suas nadadeiras roxas e azuis Volte para o mar você já vai ficar bem Olha pra ele dormindo O sol nasceu e já é hora de acordar Está dormindo Está dormindo Irmão John Irmão John O sino está tocando O sino está tocando O dingue-dingue-dong Dingue-dingue-dong Está dormindo Está dormindo Irmão John Irmão John O pão está quentinho E ouça o patinho Quack, quack, quack Quack, quack, quack Está dormindo Está dormindo Irmão John Irmão John O gão está cantando O gão está cantando Coca-doodle-doo Coca-doodle-doo Que manhã maravilhosa! Cinco macacos Cinco macacos Quatro macacos Pulando na cama Um caiu e bateu sua cabeça Mamãe chamou o médico E ele disse Não quero mais macacos Pulando na cama Quatro macacos pulando na cama Um caiu e bateu Um caiu e bateu sua cabeça Mamãe chamou o médico E ele disse Não quero mais macacos Pulando na cama Três macacos pulando na cama Três macacos pulando na cama Três macacos pulando na cama Um caiu e bateu sua cabeça Mamãe chamou o médico E ele disse Não quero mais macacos Não quero mais macacos pulando na cama Dois macacos pulando na cama Dois macacos pulando na cama Um caiu e bateu sua cabeça Mamãe chamou o médico E ele disse Não quero mais macacos pulando na cama Um macacinho pulando na cama Um macacinho pulando na cama Ele caiu e bateu sua cabeça Mamãe chamou o médico E ele disse Esses macaquinhos precisam dormir Veja, mamãe e papai vão fazer um show de fantasias pra nós Eu sou uma maçã brilhante Veja, eu sou vermelha Você pode comer uma agora Vamos lá em frente Eu sou uma banana Eu te sustento bem Só tem que descascar Pra ver que eu sou deliciosa também Nós somos um cacho de uva Trocante e saudável Se provar vai descobrir Que nós somos mais doce que os doces Somos moranguinhos E temos sementes Suculentos e brilhantes Somos vermelhinhos Eu sou uma laranja laranja Te ajudando a exercitar Você pode me ter inteira Ou basta uma fatia Eu sou uma melancia Muito suculenta Você vai me adorar Só cuidado com as sementinhas Eu sou uma mulher Humpty Dumpty saiu do muro Todos os cavalos e os homens do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty saiu do muro Todos os cavalos e os homens do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty caiu do muro Os caminhões de rebote do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty caiu do muro Os caminhões de rebote do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Humpty Dumpty subiu o muro Humpty Dumpty rolou do muro Os aviões e os homens do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Humpty Dumpty subiu o muro Humpty Dumpty rolou do muro Os aviões e os homens do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Não conseguiram arrumar ele outra vez Não conseguiram arrumar ele outra vez Gelatina 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 Não conseguiram arrumar ele outra vez Não conseguiram arrumar ele outra vez Não conseguiram arrumar ele outra vez Que se o muro Salsicha na panela, salsicha na panela Vai assando, vai fritando, pronta pra comer Salsicha na panela, salsicha na panela Vai assando, vai fritando, pronta pra comer Macarrão no garfo, macarrão no garfo Macarrão ao miojinho é tão gostosinho Macarrão no garfo, macarrão no garfo Macarrão ao miojinho é tão gostosinho Pipoca na panela, pipoca na panela Estourando sem parar, pulando na panela Pipoca na panela, pipoca na panela Estourando sem parar, pulando na panela Mel na colher Mel na colher Escorrendo, escorrendo Mel na colher Melzinho na colher Melzinho na colher Escorrendo, escorrendo Mel na colher Gelatina, gelatina Treme, treme, bem molinha Gelatina 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 Treme, treme, bem molinha Gelatina Venha, vamos escolher uma cor Aqui temos a cor azul Coloque o giz de cera no papel E pinte um céu azul Errou tão lindo Eu gostei Você não ama A cor azul É apenas uma das cores da nossa caixa de giz Venha, vamos escolher uma cor Aqui temos a cor vermelho Coloque o giz de cera no papel E pinte uma linda rosa E pinte uma linda rosa Ficou tão linda Eu gostei Você não ama a cor vermelho É apenas uma das cores da nossa caixa de giz Venha, vamos escolher uma cor Venha, vamos escolher uma cor Aqui temos a cor amarelo Coloque o Gigi cera no papel E pinte uma estrela cintilante Ficou tão linda, eu gostei Você não ama a cor amarelo É apenas uma das cores da nossa caixa de G Venha, vamos escolher uma cor Aqui temos a cor verde Coloque o Gigi cera no papel E pinte um lindo campo Ficou tão linda, eu gostei Você não ama a cor verde É apenas uma das cores da nossa caixa de G Venha, vamos escolher uma cor Aqui temos a cor de rosa Coloque o Gigi cera no papel E pinte um algodão doce Ficou tão lindo, eu gostei Você não ama a cor rosa É apenas uma das cores da nossa caixa de G Venha, vamos escolher uma cor Aqui temos a cor violeta Coloque o Gigi cera no papel E pinte um vestido de princesa Ficou tão lindo, eu gostei Você não ama a cor violeta É apenas uma das cores da nossa caixa de G Toca o sino, gatinho pequenino Caiu no poço Foi aquele moço Que o salvou O sol me resgatou Que menino mais avesso Quis apogar o bom gatinho Que nunca fez nada de mal Só matou os ratinhos lá do burral Toca o sino, gatinho pequenino Está no poço Com aquele moço Com o menino Cuidando do felino Que bacana que ele fez Trouxe o leite de uma vez Para o gatinho se alimentar E todo o leite E poder tomar Bebê tubarão, bebê tubarão Amamos você Bebê tubarão, bebê tubarão Bidu, bidu, bidu Bebê tubarão, bebê tubarão Amamos você Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão, mamãe tubarão Tão bonitinha Mamãe tubarão, mamãe tubarão Venha a mim Mamãe tubarão, mamãe tubarão Azul tão azul Mamãe tubarão, mamãe tubarão Amamos você Mamãe tubarão, mamãe tubarão, mamãe tubarão, mamãe tubarão Bebê tubarão, bebê tubarão, bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você Um, cuidado, dois, se prepare, três, ataque, quatro, corra, corra, corra Nade, nade no oceano, nade, nade sem parar, pra baixo, pra cima, pra cima, pra baixo, nadando livre Nade em torno do bebê tubarão, afaste-se da escuridão, nadando ao redor da virgênia lógica Papai tubarão, papai tubarão, nadando de pressa, papai tubarão, papai tubarão, não fique pra trás Papai tubarão, papai tubarão, nunca se cansa, papai tubarão, papai tubarão, você é o melhor Bebê tubarão, bebê tubarão, bebê tubarão, bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você Irmão tubarão, irmão tubarão, irmão tubarão, irmão tubarão, irmão tubarão Irmão tubarão, irmão tubarão, tão grande e forte Irmão tubarão, irmão tubarão, não tem medo, não Irmão tubarão, irmão tubarão, nade comigo Irmão tubarão, irmão tubarão, ele é meu amigo Bebê tubarão, bebê tubarão, bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você Irmã do Barão Irmã do Barão Irmã do Barão Irmã do Barão Irmã do Barão, Irmã do Barão, cante pra mim Irmã do Barão, Irmã do Barão, sem ter fim Irmã do Barão, Irmã do Barão, nadando juntos Irmã do Barão, Irmã do Barão, nadando pra sempre Dance junto, cante junto, enquanto está nadando Pra baixo e pra cima sim, o dia todo Podemos cantar a melodia sem ter que saber a letra Cantando juntos com o bebê tubarão Vovô tubarão, vovô tubarão, vovô tubarão, vovô tubarão Vovô tubarão, vovô tubarão, verdinho e sábio Vovô tubarão, vovô tubarão, você é tão legal Vovô tubarão, vovô tubarão, nunca nos deixa sós Vovô tubarão, vovô tubarão, abençoe a nós Bebê tubarão, bebê tubarão, piru, piru, piru Bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você Bebê tubarão, bebê tubarão, dirubi, duvidu Bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você Bebê tubarão! Bebê tubarão Bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você Lá no campo É um corvo O que é aquilo ali? Aonde? Lá na água Um barco Estamos dirigindo na estrada E no pra casa do vovô Vamos nomear os objetos Que vemos ao nosso redor O que é aquilo ali? Aonde? Na floresta Um cervo O que é aquilo ali? Aonde? Na árvore O ninho de passarinho Como chama aquilo ali? Aonde? Na lagoa O pato O que é aquilo ali? Aonde? Na colina O urso Estamos dirigindo na estrada E no pra casa do vovô Vamos nomear os objetos Que vemos ao nosso redor Como chama aquilo ali? Aonde? Lá no céu Um avião O que é aquilo ali? Aonde? Na estrada Uma viatura policial Como chama aquilo ali? Aonde? Lá no campo Um trator O que é aquilo ali? Aonde? Lá no mar É um golfinho Estamos dirigindo na estrada E no pra casa do vovô Vamos nomear os objetos Que vemos ao nosso redor Veja o bebê dormindo Eu vou cantar uma música Pra que ele possa ter os sonhos mais lindos Calma bebezinho Não diga uma palavra Mamãe vai comprar um passarinho pra você E se esse passarinho não cantar Mamãe vai comprar um anel só pra você E se esse anel de diamante virar bronze Mamãe vai comprar um espelho pra você E se esse espelho estiver quebrado Mamãe vai comprar uma cabra pra você E se essa cabra não puxar Mamãe vai comprar um carrinho e um touro E se esse carrinho e um touro virarem Mamãe vai comprar um cachorro pra você E se o rover não late Mamãe vai comprar um cavalo e uma carroça E se o cavalo e a carroça caírem Você ainda será o bebê mais doce da cidade Veja as crianças dormindo Deixe-me cantar uma canção pra elas Calma crianças Não digam uma palavra Papai vai comprar um passarinho pra vocês E se esse passarinho não cantar Papai vai comprar um anel só pra vocês E se esse anel de diamante virar bronze Papai vai comprar um espelho pra vocês E se esse espelho estiver quebrado Papai vai comprar uma cabra pra vocês E se essa cabra não puxar Papai vai comprar um carrinho e um touro E se esse carrinho e touro virarem Papai vai comprar um cachorro chamado rover E se esse cachorro chamado rover não latir Papai vai comprar um cavalo e uma carroça E se esse cavalo e carroça caírem Vocês ainda serão os bebês mais doces da cidade Vejam mamãe e papai dormindo Eu vou cantar uma música pra eles Calma mamãe e papaizinho O bebê vai comprar um passarinho E se esse passarinho não cantar O bebê vai comprar um anel só pra vocês E se esse anel de diamante virar bronze O bebê vai comprar um espelho E se esse espelho estiver quebrado O bebê vai comprar uma cabra pra vocês E se essa cabra não puxar O bebê vai comprar um carrinho e um touro E se esse carrinho e um touro virarem O bebê vai comprar um cachorro pra vocês E se o rover não latir O bebê vai comprar um cavalo e uma carroça E se o cavalo e a carroça caírem Vocês ainda serão os melhores pais da cidade Boa noite mamãe Boa noite papai Boa noite papai Boa noite papai Eu não quero escovar Meus dentes não Meus dentes não Meus dentes não Eu não quero escovar Meus dentes Eles já são brilhantes Se você não escova os dentes Os seus dentes Os seus dentes Se você não escova os seus dentes Você vai perder sua mordida Eu não quero tomar banho Tomar banho Tomar banho Eu não quero tomar banho Tá muito cedo Eu não quero Se você não toma banho Tomar banho Tomar banho Se você não toma banho Não ficará cheiroso Não quero comer vegetais 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 Eu não quero comer vegetais Eles não são gostosos Se você não comer vegetais Se você não comer vegetais Comer vegetais Comer vegetais Se você não comer vegetais Você não será saudável Eu não quero ir pra escola Ir pra escola Ir pra escola Vou ficar em casa o dia todo Se você não for para escola Para escola Para escola Para escola Se você não for para escola Não terá mais amigos Eu não quero ir pra escola Eu não quero ir pra cama Ir pra cama Ir pra cama Eu não quero ir pra cama Quero brincar a noite toda Se você não for para cama Se você não for para cama Para cama Para cama Se você não for para cama Vai perder uma manhã brilhante Johnny Você ainda está dormindo? Já é manhã E é hora de ir pra escola Johnny, Johnny Sim, papai Hora de levantar Não, papai Está com sono Sim, papai Vamos lá Ok, papai Johnny, Johnny Sim, papai Johnny, Johnny Sim, mamãe Johnny, Johnny Sim, papai Johnny, Johnny Sem mamãe Johnny, Johnny Sem mamãe Escofando os dentes Sem mamãe Não me engane Dá uma mãe Abra a boca Ha, ha, ha Johnny, Johnny Sem papai Johnny, Johnny Sem mamãe Johnny, Johnny Sem papai Johnny, Johnny Sem mamãe Johnny, Johnny Sem papai Bebeu seu leite Sem papai Bebeu tudo Sim, sim, sim Masa seu copo Ha, ha, ha Johnny, Johnny Say papai Johnny, Johnny Sem mamãe Johnny, Johnny Say papai Johnny, Johnny De mamãe Johnny, Johnny Sem mamãe Tomando seu banho Sem mamãe Usou sabonete Sem mamãe Deixa eu ver Ha, ha, ha Johnny, Johnny Sem papai Johnny, Johnny Sem mamãe Johnny, Johnny Sem papai Johnny, Johnny Sem mamãe Johnny, Johnny Se viscindo para a escola Sem papai Colocou seus sapatos Sem papai Você é um bom menino Obrigada papai Johnny, Johnny Say papai Johnny, Johnny Sim, mamãe Johnny, Johnny Sim, papai Johnny, Johnny Sim, mamãe Johnny, Johnny Sim, mamãe Pegou sua mochila Sim, mamãe Pegue seu almoço Sim, mamãe Te vejo mais tarde Adeus, mamãe Johnny, Johnny Sim, papai Johnny, Johnny Sim, mamãe Johnny, Johnny Sim, papai Johnny, Johnny Sim, mamãe Johnny, Johnny Sim, motorista Estamos saindo Me desculpe Tente agora Conceita Você é um bom menino Obrigada Johnny, Johnny Vem, papai Johnny, Johnny Vem, mamãe Johnny, Johnny Vem, papai Johnny, Johnny Vem, mamãe Johnny, Johnny Oi, professora Você está rabiscando Não, professora Está mentindo Não, professora Deixa eu ver o seu livro Ha, 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 ha Ha, ha, ha Johnny, Johnny, oi mamãe, fez sua tarefa, sim mamãe, está mentindo, não mamãe, me mostre então, ha 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 Johnny, Johnny, oi papai, Johnny, Johnny, oi mamãe, Johnny, Johnny, oi papai Johnny, Johnny, oi mamãe, Johnny, oi papai, está com sono, sim papai, está mentindo, não papai, então boa noite Johnny, boa noite papai Acorde, acorde, ok mama, é hora da corrida, corrida de balões Encham seus balões, vou encher meu balão E vamos já brincar, vejam meu cabelo Vamos ver quem vai, eu vou, eu vou, chegar ao fim primeiro Eu vou chegar primeiro Pof, 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 pof Preparem-se e vamos, lá vamos nós Paf, 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 nossa corrida de balões Já vai começar então, encha o seu balão Quem será que vai chegar ao fim primeiro? Paf, 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 lá vamos nós! Paf, 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 nossa corrida de balões Já vai começar então, encha o seu balão Quem será que vai chegar ao fim primeiro? Paf, 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 então vamos lá! Acorde, acorde, ok papai É hora da corrida, corrida de balões Vejam seus balões Vou encher meu balão E vamos já brincar Vejam meu cabelo Vamos ver quem vai Eu vou, eu vou Chegar ao fim primeiro Eu vou chegar primeiro Pó, 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 pó Pó, 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 pó Preparem-se e vamos Lá vamos nós!